TV PRTB, mais uma vez com vocês, Comentário da Semana. Vamos falar aqui um pouquinho do nosso atacado, nosso varejo da política nacional. Olha essas fotos aqui, muito interessantes, engraçadinhas, como diz o outro. Aécio e Campos, hein? Marina e Campos, hein? Cadê a Dela Dilma aqui, hein? Bom, a Dilma já está nos jornais o dia todo, mas eu acho muito interessante essa notícia aqui. Aécio e Campos discutirão a Aliança Nacional. Olha, não são aniversários? Não dá para entender. Por isso que muitas vezes reclamo que a Dilma nada de braçada. E nada de braçada num lamaçal de péssimas notícias. Brasil devendo dois trilhões, arrastões no Rio, Petrobras subindo gasolina, contas públicas lá embaixo. E esse pessoal aqui ainda fica brincando de política. É, para com isso. Levi Fidel está aí mesmo, hein? Vamos consertar essa nação. É só chegarem com um votinho nas urnas e estamos lá. Porque realmente assim não dá. Um sorriso total, né? E o povo sofrendo no campo. O industrial sofrendo as agrúrias para pagar os seus impostos, né? A agricultura tendo que levar os produtos, seus produtos que produzem os melhores produtos do mundo, né? No Mato Grosso, São Paulo, todos os nossos estados de Goiás não podem chegar a preços competitivos, né? Nos portos. Por quê? Por causa da infraestrutura. As passagens no Brasil de aviões mais caras do mundo, né? Comida nos grandes centros, Rio, São Paulo, qualquer lugar, uma fortuna, mais caro que Nova Iorque. Não está nada bonito, não está nada belo não esse quadro, hein? Para mudar, Levi Fidel, PRTB. Vamos nessa! Ó, para de rir muito, hein? Eu estarei ali para botar vocês bem mais sério que vocês estão aqui. Forte abraço a todos. Até a próxima oportunidade. Forte abraço a todos.